Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer umas comprinhas que eu fiz, comprinhas recentes. Tem perfume, tem hidratante, tem coisinhas que eu acabei ganhando. Espero que vocês gostem. Gente, como eu postei aqui no canal, né? O Boticário tá distribuindo de brinde esse hidratante aqui de 50ml da nova linha Orquídea Noi. Não sei como é que se pronuncia, tá, gente? Se eu estiver falando errado, me perdoem aí. Aí eu fui lá buscar, fui buscar até ontem, já aproveitei pra fazer comprinhas, porque fazendo a compra no ato de receber esse brindezinho, eu ganhava 10% de desconto em itens de Nativa Spa. Aí eu decidi pegar esse hidratante grande, tá, foi no blind mesmo lá, não experimentei. Peguei o hidratante grande e que aí ele sairia com mais 10% de desconto. E a moça falou comigo que se eu comprasse esse body spray, no dia, ele normalmente acho que é R$39,90. Aí no dia, pra quem estava fazendo comprinhas, ele sairia por R$25,00, só que ela falou que pra mim sairia a R$15,00 e eu acabei pegando. Deixa eu contar pra vocês que eu esqueci de contar o melhor. Eu chegando lá na loja de o Boticário, vocês já sabem o que aconteceu, né? Graças a Deus, não era a mesma vendedora que me maltratou. Por quê? Aqui na minha cidade só tem uma unidade de o Boticário. E se eu fosse pra capital, pra poder buscar um brindezinho, pra mim seria muito caro, gente. Imagina, fora deslocamento, eu ia acabar perdendo um dia de serviço, então não compensava colocar pra buscar lá. Fora que é mais difícil pra mim, muito mais complicado. Aí eu decidi ir na loja aqui mesmo, pus aqui mesmo, consegui pegar no primeiro dia. E a moça, a hora que eu cheguei lá, essa é até melhorzinha que a outra vendedora, falou assim comigo, você tá sumida, você sumiu. Aí ela falou uma coisa que eu já não gostei, seus pontos devem estar zerados. Ela falou assim comigo, que eu tinha 900 e tantos pontos, pra vocês terem ideia. Porque mês de aniversário a gente ganha 300 pontos. E esse mês foi meu aniversário e eu ganhei os 300 pontos fora, pronto, de comprinha aí que vai acumulando. Então, o Boticário saiu pra mim bem barato. Outra coisa, eu vi até uma pessoa falando nos comentários e eu alertei ela. No dia que eu postei pra vocês, foi o dia que eu fiz o cadastro, né? O que acontece? Eu recebi o SMS falando que tinha sido cancelado e tudo mais. Aí eu falei, nossa, que pena. Pensei no dia, né? Aí eu vi no grupo que várias pessoas tinham ido lá na loja com documentação, fingido de boba, sabe? Foi lá com o documento e pegou, com o documento e com o print, né? Do cupom. Aí eu vi que mais tarde, no próprio aplicativo, mudou só a ordem. Ao invés de ser o segundo bannerzinho, ele virou o último banner. Tava lá, que assim, pra clicar, né? Falando dessa promoção, eu cliquei e aí meu cupom tava disponível. Só não estava disponível pra realizar novos cadastros. Então, gente, fica esperto. Se você realizou o seu cadastro, não foi só comigo. Minha irmã conseguiu buscar. Eu tô num grupo do Facebook e várias pessoas, todo mundo que relatou que foi lá na loja com o documento, mesmo após ter recebido a mensagem, conseguiu pegar. Então, gente, fica esperto aí, tá? Porque senão vocês vão perder o brinde de bobeira. Quem conseguiu realizar o cadastro, é só ir na loja de Oboticário no dia e hora marcado, que você marcou lá no aplicativo, tá? Falando da fragrância, gente, eu não tenho nem o que falar, tá? Assim, assim que eu senti o cheirinho, sabe qual que me lembrou? O perfume de Oboticário, gente? Me lembrou demais o Lili Lumière. Sério, eu falei assim, nossa, esse hidratante é perfeito pra usar com o Lili Lumière. Eu usei ele ontem, tá? Então, eu tô falando aqui só de primeiras impressões. Ele é um creme bem grossinho. Então, eu já gostei. Ponto positivo. Tem toda essa proposta aqui, né, de acelera... Vou ler pra vocês, pra vocês ficarem por dentro. Acelera durante a noite o processo de renovação celular natural da pele, deixando-a com aparência saudável e nutrida. Então, já tem essa proposta legal. Gente, ele é bem grossinho. E o cheiro, de verdade, assim, tá ali agora, pra mim, tá pau a pau com o cheirinho do jasmin sambac, do hidratante. Por quê? Ele projetou, sabe? Projetou bem. Falei, gente, passei da época, eu tô cheirando a... Pessoal, vocês me desculpem aí, deu problema na gravação aqui. Mas, retornando ao que eu falei, ao que eu estava dizendo, ele projetou bastante. Eu senti o cheirinho. É um cheirinho muito bom. É um cheirinho, assim, pra mim, ele... É sério. Eu senti como se eu estivesse usando um acetinado da própria linha Lili. Do próprio Lili Lumière. Então, eu vou trazer pra vocês um vídeo de combinações, que eu já pensei vários perfumes aqui, que vão combinar demais. Eu amei muito esse lançamento. E, assim, já estou louca pelo Body Splash, tá? Dessa vez, como eu disse lá, a mulher falou isso, ela viu, ela ficou com carão, né? Porque ela deve ter pensado assim, é, ela não tá comprando aqui na loja, mas tá comprando no aplicativo, né? No aplicativo ela tá comprando, porque os pontinhos dela estão só subindo. E eu sempre estou trocando, sabe? Então, gente, fica a diquinha pra vocês. Esses 300 pontos, pra quem é cadastrado no Clube Viva, eles dão de aniversário, tem validade de um ano, e, assim, dá uns 10 e pouco de desconto. Já é alguma coisa, né, gente? E se você faz compra lá, você já vai ter os seus pontinhos. Falando do Glamour, esse Body Spray, ele pra mim saiu pra um preço irrecusável. Eu já sei que o Glamour tem aquele cheirinho mais delicado, e depois da reformulação, sempre foi mais fraquinho, né, o perfume. Depois da reformulação, então, assim, a gente pode dizer que acabou, né? Então, eu não investiria no perfume atualmente, e eu gostei muito de usar esse Body Spray. Eu utilizei ele hoje pra ir trabalhar, e, assim, sabe qual que ele me lembrou? Ele, assim, eu senti demais que lembrou o Intense de Oboticário, sabe? Aquele rosinha que lembra cheiro de maquiagem. Foi no mesmo caminho olfativo ali, eu fiquei, assim, encantada. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais. Eu tenho um outro também, que pra mim substitui o perfume. Então, assim, já é uma economia. Eu tinha curiosidade de conhecer a fragrância, mas depois que foi reformulada, eu perdi o interesse. Porque, cê sabe, né, reformulação de Dona Oboticário, infelizmente, quer dizer, aguinha de chuchu. Gente, isso aqui foi de desapego. A moça, eu acompanho ela aqui no YouTube, é a Thalita B. Cavalcante. Ela tem lojinha na Shopee. E como eu acompanho aqui no YouTube, eu vi que ela fez uma postagem, e falei assim, olha, ela tá com desapegos lá na Shopee. Aí, eu falei, ah, vou lá pegar. E, gente, aí eu peguei o Auriem Rubra, que ele tá bem maceradinho, né? Que perfume gostoso, eu não conhecia a fragrância, foi tudo blind. Eu paguei, se eu não me engano, uns 45 reais. Foi um preço muito em conta, que ele tá novinho, né, gente? E peguei esse daqui, que eu tinha muita curiosidade, nessa marca Bath & Body Works. E eu não tinha acesso aqui, ficava morrendo de medo de comprar pela Shopee, Shopee, pelo Mercado Livre, e ser falsificado. E eu sou assim, sou muito, sabe? Nessa questão. Aí, eu não tinha alguém, assim, confiável pra estar comprando um vendedor confiável. Aí, eu comprei esse daqui, Vanilla Bean Noel, gente. Que delícia! De Body Splash. Eu só borrifei ele, assim, então, eu tô falando de primeiras impressões, eu não cheguei a usá-lo, porque ele tem um cheiro de baunilha, que me remeteu até um pouquinho ao Vanilla Lace, da Victoria's Secret, que eu já tive há muito, muito tempo. Mas, assim, sempre fica na memória da gente quando é uma fragrância de presença, né? Como é essa aqui. Eu gostei muito, sabe? Desse Body Splash. E fora, assim, esse frasco, né? Maravilhoso. Eu amo Natal, então, assim, já remete, né? Ao Natal. Mas que Body Splash gostoso! Curti muito. E ela teve todo carinho. Ela me enviou uns brindezinhos, eu vou mostrar pra vocês. Ela me enviou esse tratante aqui, Giovanna Baby Fantasy, de fresa, fragrância de fresa e peônia. Eu ainda não utilizei, gente, porque chegou pra mim aqui ontem ou anteontem. Não sei. Chegou, na verdade, na casa da minha mãe, aí eu fui lá buscar. Eu esqueci de falar o preço, né? Os dois, no final das contas, saiu por R$120,00. Muito em conta. Esse daqui, segundo a descrição lá, ela usou ele uma vez, ou só experimentou. Foi assim. Então, vocês podem ver que tá cheinho. A foto que ela postou tá exatamente da forma da foto lá, a quantidade, chegou aqui pra mim. E aí, ela me mandou de brinde, já foi muito fofa. Esse tratante aqui, eu ainda não utilizei. Muito obrigada, Tanita. E esse perfume aqui, essa miniatura aqui, The Velvet Crystal, de Eudora. Eu já conheci esse cheirinho. Muito bom. Eu fiquei muito agradecida. Ela foi muito fofa, gente. Embalou super bem. É uma... É confiável, né? Igual eu tô te falando, ela tem canal aqui no YouTube. E eu vi pela postagem, até comentei lá, falando assim, ah, já vou fazer minhas comprinhas. Já vou falir, né? Porque eu tô querendo mais coisas da lojinha dela. Tem muita coisa bacana lá. Isso daqui foi comprinha, que eu fiz, tá até lacradinho ainda, porque eu não usei, né? Eu fiz no Amazon. Pra... Porque esse mês, o que que aconteceu? Tava com um cupom lá, de frete grátis, e um cupom de 20 reais, acima de 40, alguma coisa assim. Mas não valia pra livros. Meu interesse era comprar um livro, que eu não consegui, gente. Porque não... Infelizmente, o desconto não poderia ser utilizado em livros. Aí eu peguei isso daqui, umas coisinhas de cozinha, coisa pra casa, mesmo umas forminhas em formato de decoração, silicone, sabe? Eu peguei esse olhinho da Lola Cosmetics. Vocês sabem que eu sou fã dessa marca. Os produtos que eu tenho aqui. Se vocês quiserem, eu posso mostrar os produtos de cabelo que eu tenho da Lola, tá? É só deixar aqui nos comentários. Tem muita coisa. Eu já utilizei outro olhinho da linha Pinga, se eu não me engano. É, da linha Pinga, da Lola. E eu amei demais. Aí dessa vez, eu peguei esse daqui, que tava por um preço muito bom. Gente, sério, você comprar as coisas que eu comprei, pagando vinte e poucos reais. Foi assim, muito em conta. Eu não tinha comprado, eu nunca tinha comprado no Amazon. Então, eu consegui frete grátis, né? De primeira compra. Então, foi mara. E se vocês quiserem, depois eu posso falar dele aqui no canal. Então, foi isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários pra mim. Vocês já pegaram o seu brindezinho lá? Vocês estão ansiosos? Eu estou, assim, numa ansiedade pra lançar esse Body Splash, que eu acho que ele vai ser tudo de bom. De verdade. Isso aqui agora, pra mim, eu não tenho acetinado do Lili Lumière. Eu amo a fragrância, mas não tenho acetinado. Esse daqui substitui super. E tem essa versãozinha que eu vou deixar lacradinha, que eu vou usar em alguma viagem. Eu amo essas miniaturas. Gente, é sério, eu queria, se eu tivesse com mais dinheiro, eu comprava mais coisa lá. Porque tava o esfoliante, minha irmã comprou um esfoliante, sabe? Saiu baratinho também. Por quê? Já tá com desconto, né? De lançamento, tá com desconto, tipo aquele hidratante grande, por quarenta e poucos reais. Com o, mais os dez por cento ainda, eu acho que saía uns quarenta e dois reais por aí, gente. Quarenta e dois, quarenta e sete. Alguma coisa assim. Tá? Menos de cinquenta reais. E vocês sabem que o preço cheio tá bem alto. Tá por volta de quase oitenta, né, gente? Então já aproveitei a promoção. Então foi isso, pessoal. Já falei demais aqui. Mas deixa a sua experiência aqui embaixo. Se vocês conhecem o Glamour, se vocês conhecem algum desses perfumes, se vocês conhecem a marca Bath & Body Works, se vocês têm alguma coisa, deixa aqui pra mim que eu amo bater um papo com vocês. Muito obrigada por assistir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.